Hoje é segunda-feira, são 18 horas agora, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tô preparando o jantar, esse aqui já tá pronto Gente, é carne com legumes, coisa simples, o arroz tá secando ali, eu coloquei uns inhames pra ver se cozinha junto Porque eu resolvi depois pôr o inhame nesse legumes Eu não tampo a panela, gente, porque se eu tampar, derrama Então não tampa, deixa o arroz secar assim, essa panela derrama E agora eu vou fazer aquele sistema que eu deixo a máquina, eu já coloquei na posição que eu preciso Eu deixo a máquina enchendo pra depois colocar o sabão Enquanto ela enche eu vou lá buscar as roupas sujas Hoje é segunda-feira eu começo a lavar a roupa, geralmente à tarde Eu decidi que não vou lavar mais roupa de manhã na segunda-feira, nem logo depois do almoço Porque segunda-feira é um dia puxado e aí eu ficava muito aflita, querendo pôr a roupa no varal e tal Então eu vou lavar ou de tarde ou de noite Eu resolvi lavar agora à noite, porque meu marido vai pra academia, foi pra academia com o Felipe E a hora que eles chegarem eu já posso colocar as roupas deles junto pra lavar, né? Então eu resolvi lavar agora, tá? Bem no finalzinho da tarde Aí eu lavo hoje, lavo amanhã, de manhã, terça-feira um pouco mais tranquilo E se der tudo certo, amanhã, cedo mesmo, eu termino de lavar a roupa Então bora lá Bom, vou utilizar esse cesto aqui da Alice, que era dela brincar Que ela não tá se interessando muito mais, né? Que eu punha água aqui pra ela brincar Vou utilizar ele pra buscar as roupas sujas Eu vou pegar a camiseta e roupa escura Aqui no chão mesmo eu vou separando as roupas claras e roupas que eu não vou bater junto E vou pôr malinhas Tudo que é malinha As da Alice eu bato junto com a da gente Mas não gosto de misturar certo tipo de roupa, né? Com as roupinhas dela Então eu vou pôr mais blusinha, camiseta, essas coisas assim Bom, aqui eu já peguei as roupas do meu quarto Agora eu vou pegar do banheiro dos Aí eu vou pegar do banheiro dos meninos E o meu cesto de roupa eu já volto pro lugar Aqui embaixo desse armarinho, ó O cesto de roupa dos meninos, tá vendo? Tive aqui bem debaixo do armarinho deles de produtos Aí agora aqui eu vou separar do mesmo jeito Bom, já peguei aqui, é tudo isso Então eu vou levar lá pra máquina Então tá azulzinha a água Mas não tem produto nenhum agora Agora que eu vou pôr o sabão Como ela não encheu tudo Ela vai terminar de encher E ela mesmo vai dissolver nesse sabão aqui, tá? Tô pôr bastante porque eu estou lavando no nível alto de 10 quilos Aqui, ó, eu vou fechar E como ela vai terminar de encher Esse sabão vai, ele mesmo vai terminando de dissolver Agora que ela começar a bater Que eu vejo que ela parou de encher Aí eu venho aqui, já coloco a roupa e já coloco o amaciante Aquele outro dia que eu mostrei O que aconteceu foi que eu demorei lá pra dentro A hora que eu cheguei ela já tinha terminado de encher Mas geralmente quando eu chego Ela ainda não terminou de encher Então olha só, já vai dissolvendo o sabão Isso é muito legal pra não deixar manchas Ó, gente, ela deu duas chacoalhadas, né? Que ela começou a bater Aí eu já vim colocar a roupa Agora eu vou colocando, tá? As roupas Aqui não tem jeans, não tem roupa pesada Então eu posso pôr qualquer uma Porque quando você vai lavar jeans As pesadas vão primeiro, né? Aí, gente Aí eu vou deixar esse cesto aqui Porque a hora que eu for pôr roupa no varal Eu já aproveito ele Tá batendo aqui a roupinha, tá? Bom, talvez vocês ficam querendo saber o que é isso Aqui é carne moída Aí tem cenourinha triturada Cheiro verde Pimentão Batata E acho que só Ficou bonito, né? Ficou bem bonitinho É isso que a gente vai comer E arroz e feijão Aí a hora que eles chegarem Eu esquento o feijão Gente, aqui já tá na segunda máquina, tá? Que eu vou lavar Eu já enchi esse varal aqui Que é o varal médio Mas ele tem umas abas Mas nós vamos usar a mesinha ali Pra fazer o nosso culto no lar Então, pra não ficar roubando muito espaço Eu pus esse varal menor aqui Mas aqui também cabe roupa, ó Aí depois eu abro ele direitinho Mas eu tenho mais um que cabe aqui E aqui, ó Aqui, ó Já tá cheinho de camiseta, ó Tá Circulando todo esse varalzinho Só que eu Tenho espaço aqui pra mais E ali são os tapetinhos Que eu recolhi Dobrei mais ou menos Mas depois eu organizo tudo Tem gente aqui fazendo bagunça, né? Vem Vem, o que que você tá mexendo aí? Ó, ó, ó Titia 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 Boa noite Titia Oi 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 Essas coisas que acontecem, ó Do desfraude Quer ser muito independente Fiz um pouquinho pra frente Oi Oi Amor O que que você tá ensinando pra ela? Você é agressiva Bom, a gente tem um playground aqui em casa Tá vendo, gente? Opa Não, eu vou pôr no YouTube agora Ele pediu pra eu gravar Pra mostrar pra família, né? Falei, não Vou pôr no YouTube também Olha como que eu sinto A gente tava fazendo culto no lar Dia de culto no lar A minha cozinha tá bagunçada E a segunda roupa ficou pronta Eu tenho que fazer a Alice dormir Então, a Alice anda muito difícil pra dormir Misericórdia Aí eu não sei se eu ponho essa roupa no varal e faço ela dormir Ou se depois eu volto aqui Pode ser que eu durma também Bom, vamos ver Eu pretendo voltar e arrumar Pelo menos lavar a louça E pôr essa roupa no varal Se eu não voltar Vai amecer essa bagunça Porque às vezes o cansaço é maior Então, gente Pra essa capioca Eu vou precisar de dois ovos Uma colher de tapioca E eu vou colocar uma colher de chia Que ela vai contribuir pra não elevar o índice glicêmico Segundo a Camila, né? Não vou pôr de sopa Eu vou pôr só uma Daí é só mexer E agora eu vou passá-la na frigideira A minha frigideira tá péssima Eu preciso urgentemente de uma frigideira Bom, já aqueci a frigideira aqui, ó Espero que dê certo, né? Tá? Ela tá quase prontinha Eu não gosto muito dourada É que ficou muito grande Eu vou dividir com a Alice Eu cortei a crepioca Ai, desculpa Eu cortei a crepioca Mas a Alice não quis Eu acho que faltou sal Então eu vou comer essa metadinha aqui E essa outra eu vou deixar pro Felipe Ele come Vamos ver se ele come A hora que ele acordar Aí, gente Olha, depois que eu terminei essa crepioca Eu tive que atender a Alice duas vezes lá no banheiro Na verdade, ela faz sozinha Mas ela não consegue vestir a calcinha E fez dois xixis Bom, então tá bom E eu vou comer agora Depois eu volto Como vocês puderam ver A louça aumentou, né? Por causa da crepioca Ainda falta frigideira Eu não vou guardar isso aqui agora Porque eu quero limpar o armário, tá? Então eu vou lá arrumar meu quarto Vou trocar a minha roupa Porque eu ainda estou com esse vestidinho que eu uso Quando eu levanto, não quero pôr roupa Eu coloco ele Aí é isso Aí eu vou lá e já volto Pra organizar isso aqui A Alice comeu a pãozinho Metade de um pão Menos da metade E agora ela pediu essas varinhas de cereais Que ela gosta Não faz mal pra ela, gente Só se comer demais Mas comendo um pouquinho assim Não faz mal Tá passando, né, filha? Essa alergia Tá passando Não tem internet não, filha Não tem internet Não dá pra assistir, tá? Senta aí no tapete Pra você comer Quer que a mamãe faça uma poltrona pra você? Vou fazer uma poltrona de princesa, ó Senta aqui Mais uma Isso Nossa, olha a poltrona de princesa dela Meu Deus Que princesa Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti